Ainda estava escuro quando os primeiros atendimentos da caravana da transformação em Barra do Garças iniciaram. As atividades por aqui começam cedo, pois são muitos atendimentos e a expectativa das pessoas é grande. Tudo é planejado para ser executado sem filas e demoras. Isso é uma exigência do governo do estado para que as pessoas possam ter conforto. Mesmo sabendo disso, seu Pedro Teixeira dos Santos, de 55 anos, que é morador da zona rural de Barra do Garças, conta que dormiu no local da caravana, para aproveitar a oportunidade de atendimento. Como a gente mora no sítio, deixar para vir às 8h e chegar atrasado. Então, viemos ontem à tarde e já viemos para ficar aqui. Está bom, bem tratado, bem. Uma coisa que a gente nunca viu, né? Primeiro que a gente vê. Embora não há necessidade de sacrifícios, como passar a noite aguardando o lugar na fila, a ansiedade do Pedro é compreensiva, pois os tratamentos oftalmológicos são caros e devido à grande demanda, a espera é longa para quem aguarda pelo SUS. O servidor Domingos Fernandes de Souza, por exemplo, está à espera há dois anos pela cirurgia de catarata, como nos explica a filha do aposentado. Há dois anos a gente estava tentando atendimento pelo SUS e não estávamos conseguindo vaga aqui em Barra do Garças. E hoje tivemos essa chance, essa oportunidade de estar sendo atendidos aqui pela caravana da transformação. Até às 7h da manhã do primeiro dia de atendimentos, Mais de mil pessoas passaram pela caravana da transformação.